Do Génova, metade da equipe da Sampdoria, Cristiano Ronaldo. Oh meu Deus, oh meu Deus. Vejam bem o índex dele. Vejam bem o que me foi enviado pela Panini. Bom pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao Canal Chrome. Malta, hoje traves aqui mais um vídeo fantástico daqueles que vocês adoram muito. A coleção mais completa de todas. É que traz 1ª Divisão, 2ª Divisão, 3ª Divisão, traz aivis, traz um montão de coisas. É a coleção que toda a gente fica louca em Itália. É mesmo, é? Vocês não têm bem a noção de como esta coleção faz as pessoas ficarem loucas da cabeça. Vocês não têm bem noção. Quem dera que em Portugal a coleção fosse assim. A coleção está mesmo espetacular. E se tu por acaso descaste agora ao canal e não és inscrito, não sei do que é estar à espera. Inscreve-te. Tens aqui muitas coleções bacaninhas. Calciatore, Liga Inglesa, Liga Francesa, Match Tax Extra, Euro 2020. Eu sei. Eu sei que não és inscrito. Porque mais de 60% das pessoas que veem os meus vídeos não são inscritas. Por isso, inscreve-te. Obviamente também quero-vos pedir para deixarem aquele like fantástico que ajuda imenso o canal a crescer. E comentar aí em baixo qual é a vossa equipa preferida em Itália. A minha é o Cagliari. Malta, já estamos aqui no nosso estaminézinho com uma caixa então Calciatore 2019-2020. Caixa de 100 saquetas. Cada saqueta custa 80 cêntimos. Traz 100 cromos. E não é uma possibilidade de ter cromos especiais que apenas saem em Itália, obviamente. E que eu não vou poder ter a oportunidade então de consegui-los. Temos então aqui uma caixinha de 100 saquetas. Temos também aqui este álbum. Eu tenho aqui vários álbuns desta coleção. Digam-me se vocês gostariam de ver um giveaway desta caderneta. Por acaso está muito bacaninha. Gostaria que a Panini Portugal metesse os olhos nesta coleção. Porque traz mesmo a coleção completa. São imensos jogadores por equipa. Imensas secções. Temos a 2ª divisão. Temos simos da 2ª, da 3ª, do 6ª escalão. Que aqui em Portugal corresponderia então ao Campeonato de Portugal. Que seria muito bacaninho para manter os símbolos. E talvez a Panini um dia. A Panini Portugal se lembra. Quem sabe pôr então os símbolos da 2ª divisão. Ou alguma coisa. Nas nossas coleções portuguesas. Ora bem. Eu não quero danificar isto. Ah. 100 saquetas, malta. Eu acho que vou abrir então 50 saquetas. Eu não sei se são 50. A gente vai abrir este número. Ora vamos abrir isto. Vamos abrir estas saquetas todas. Vamos deixar aqui esta metade. Se vocês querem ver mais saquetas abertas. Digam. Ou deixem o like. O like ajuda-me a perceber se vocês estão a gostar desta coleção. E temos então aqui muita saqueta para abrir, malta. Vejam aqui. Meu Deus. Isto aqui é muita saqueta. É muita, muita saqueta que a gente vai abrir neste vídeo. Bem. Vamos então começar aqui com a nossa primeira saqueta. Era fixe que nos viesse aqui o Cristiano Ronaldo. Vou fazer aqui muita sujeira. Muita sujeira vai ficar aqui neste quarto. Temos aqui metade do autocarro da Sampdoria. Ok. É uma nova, digamos, uma nova secção este ano na coleção da Calciatória. Depois a equipa do Cittadela da Série B. Lautaro Martínez. Vamos já aqui pôr de parte dos jogadores que possivelmente poderão ser os jogadores top desta abertura. Pois aqui isto não me interessa. O Peter Ankersen. O jogador do Genova. Ciro Immobile. O melhor avançado. Jogar em Itália. E depois Andrea Conti do Milan. Para já. Immobile. E Lautaro Martínez. Dois grandes avançados. Depois três jogadores da Cremonese. Saímos aqui. Um destes cromos especiais. Eu não sei como é que se chama esta secção de jogadores. Mas temos então aqui o Alejandro Gomes. O Papa Gomes da Atalanta. Quatro símbolos da Série C. A terceira divisão. Nicolo Barela. O médio italiano que certamente está presente no Euro 2020. Depois temos aqui então os dois melhores jogadores em ação do Genova. O Lasse Schone e o Goran Pandev. E o Pietro Teraccino da Fiorentina. Sim senhora. Ora. Siga. Muito cuidadinho. Abre aqui os cromos. Temos aqui o Maximovic do Nápoles. Gigi Donnarumma. O guarda-redes italiano. E o Romelu Lukaku. Bem. Já temos aqui a dupla. Da frente do Inter de Milão. Lukaku e Lautaro Martínez. Jesus. Eu vou deixar aqui os jogadores de parte. que é para a gente fazer também o nosso melhor 11. Que certamente vai ser possível. Malta. Sandro Tonaldi e Nicolo Barela. Dois jogadores que vão estar presentes no Euro 2020. Seleção italiana está com uma grandíssima geração. E é que tu vais fazer estragos neste Euro. Amrabat. Este aqui era o Tabanelli da Lecce. E o Amrabat. O jogador marroquindo do Elas Verona. Bem. Está a sair os jogadores muito top. Muito top mesmo. Aqui metade da tifosaria da Lecce. Yasmin Kurtic da Sepal. Equipa do Perugia. Misciroli da Sepal. Berejinski da Sampdoria. E Guilherme Arana da Atalanta. Três jogadores do Spetsia. Metade da equipa da Parma. O Gervinho aqui. Depois a camisola do Sassuolo. Aqui. Este aqui é o I-20. Ok. Dois treinadores. Paulo Fonseca e Claudio Ranieri. Que o Paulo Fonseca aqui é. Está o meu. O que é o que é? Então. Ande cá pá. Depois Mano Alasari. Lateral direito da Lazio. E o Francesco Vicari da Sepal. Bem. Esta coleção está. É a liga italiana. Sem. Sem comparação. O nosso primeiro símbolo. Do Sassuolo. Depois. Três jogadores do Perugia. Cristiano Oliva do Cagliari. Emanuel Ndói do Brecha. Três jogadores do Veneza. E temos o Dominic Richito. O Capitão da Génova. Vai para aqui. Bem. Que saudade de estarem em Itália e ter esta coleção. Poder trocar com os italianos. Os gajos levam isto aqui ao extremo. Camisola da Sampdoria. Depois. Três jogadores da Juve Stabia. Autocarro do Bolonha. Omar Colley da Sampdoria. Três jogadores da Salernitana. E temos aqui então. Nicolo Zaniolo. E Nicolo Barella. Como eu vos disse. Barella com a certeza vai estar presente no Europeu. A Zaniolo. Sim. Se recuperar da sua ilusão. De certeza que vai. Mas infelizmente está com uma lesão muito grave. E não sei se recuperará. E vou deixar aqui. E temos agora três jogadores do meio campo de Itália. Zaniolo. Tonali. E o Barella. Outro símbolo. Sampdoria. Os símbolos estão muito bacaninhos. Sim senhor. Wojciech Stabsny. Agora redes polaco. Da Juve. Meia equipa do Cagliari. Depois aqui o Rodrigo Becão da Udinese. Depois temos aqui o três jogadores do Frozinone. E Kevin Lasanha. O capitão da Udinese. Julien Chabot. Sampdoria. Domenico Berardi. Que é bem capaz. Bem capaz de fazer parte deste 11 de ir ao Euro 2020. Seco Fofana. Da Udinese. Depois. Daniele Bazelli do Torino. Ricardo Sapunara. Parecido comigo. Não é? Aqui está eu. O médio do Gênova. E Emre Can. O agora jogador do Borussia Dortmund. Mas que vai estar aqui. E possivelmente poderá fazer parte do nosso top 11. Equipa feminina da Florentia San Gimignano. E equipa da Cremonese. Rugério do Sassuolo. Depois temos aqui o Neuan Paz do Bolonha. Erwin Lozango. Lozango. Lozango do Nápoles. Jogador mexicano. E Alessio Romagnoli. Outro jogador que estará presente no Euro 2020. O central italiano. Capitão do Milano. Ricardo Orsolini. Bem. Isto aqui é só os dois italianos. E que possivelmente estarão no Euro. Vai para aqui. Também. Meia equipa da Sepal. Meia equipa do Bolonha. Três jogadores do Trapani. Jeremy Bogat. Grande extremo esquerdo do Sassuolo. E Dalbert. O lateral esquerdo passou para o Portugal. No Académico Viseu. Se não estou em erro. E no Vitória Sport Club. Acho que foi no Sport Club que ele jogou. Eu claro. Já perdi quantas. Acho que até estamos aqui a abrir. Já. Vocês devem estar a dizer que eu já estou bêbado. Depois temos aqui o Antoni Barak. Da Udinese. Mecario da Lecce. Símbolo da Sepal. Temos aqui o top 11 da equipa feminina de época passada. Valentina Cernoia e Valentina Giacinti. Vamos para aqui. Andrea Adorante da Parma. E aqui dois jogadores top da Roma. Kolarov e Edin Dzeko. Pedro. Não conheço. Jogador brasileiro da Frentina. Neste momento não conheço. Não faço ideia quem seja. Metade do autocarro do Milan. Metade da equipa do Sassuolo. Joaquim Correa. Bom avançado do Dalásio. Depois dois jogadores podem estar presentes no Euro 2020. Jorginho e Stefano Sensi. E para já temos aqui cinco médios centro-italianos. Três jogadores do Chitarela. Muito bem. Três jogadores da Salernitana. Outros da Salernitana. O Ladislav Casey. Do Bolonha. Temos o Samir. Da Udinese. Dois jogadores da Série B. O Giovinistropa e o Roberto Muzzi. Crotona e Empoli, respectivamente. E Thomas Rincon do Torino. O vídeo penso que irá ficar um pouco longo. Normal. Temos aqui muita saqueta. Mas não saem daí. Alexandro. Aqui. O lateral esquerdo da Juve. O jogador passou pelo Fobóculo do Porto. Grande lateral esquerdo. Três jogadores do Empoli. Fiorentina Women's. A equipa feminina. Depois central. Mateo Moussacchio. Do Milan. Fernando Llorente. O veterano avançado espanhol do Nápoles. E o Jukas Teodachic. Da Udinese. Vamos ver. Próxima. Olha. Metade do AutoCAD da Samputoria. Já temos o autocarro completo. Meteram o autocarro à frente da baliza. Olha o outro. Sassuolo. Fogo. É esta saqueta que ele é às metades. Vem metade de tudo. Temos aqui metade da equipa da Atalanta. Equipa sensação de Itália já há uns anos para cá. Três jogadores do Frozinone. Giacomo Bonaventura do Milan. E três jogadores do Quia Boverona. Joel Obby e Manuel Jacarini. Isto é que é engraçado às vezes para ver os jogadores internacionais. Jogam na segunda divisão. Que em Portugal é totalmente impensável. Temos jogadores a receber. Não ganham pouco, com certeza. Mas estão na Série B. Itália que ainda é uma das ligas que atrai os jogadores a nível financeiro. Ora bem. Leonardo Spinazzolo, lateral esquerdo da Roma. Pode ir para aqui também. Temos a equipa feminina do Verona. Elas Verona. Depois Henrique Mictarian, da Roma. Três jogadores da UB. Isto pode ser daqui. Depois temos o Blerim Zemayli, do Bologna. E Stefano Okaka, da Udinese. Isto vai ser daqui um on-stop. Mal seria. Quase 50 saquetas ou mais 50 saquetas. Não seria daqui um on-stop. Temos Alberto Cerri, do Cagliari. Samir Uikani, o jogador do Kosovo. Exatamente. Que espero que se qualifique para o Euro 2020. Seria algo bastante interessante de ver. Depois temos o metade do carro da Fiorentina. Lianco, o central brasileiro do Torino. Gianluca Mancini, central que poderá estar presente no Euro 2020. Aqui da Roma. Matia Valotti, da Sepal. Para já uma coisa que eu notei. Repetidos. Bola. Bom, bom. Sem saquetas, malta. Imagina, sem saquetas, sem repetidos. Era bom. Era bom. Metade da equipa do Nápoles. Símbolo do Bologna. Metade do carro do Génova. Paulo Faragó, do Cagliari. Stefan Radu, o lateral esquerdo da Lazio. Pode ir para aqui também. E Etrit Berixá, o Guararedes, da Sepal. Já agora. Cada jogador tem um valor atrás. Tem um index. Ou seja, 8.34, 8.6. E aliás, isto aqui pode ser uma maneira de fazer o nosso draft. Isto é muito fixe. Isto é muito bacana. Em Portugal poderia ser feito para a malta ir a poder brincar. Eu acho que era bacana. Fica só a dica. Depois temos Paulo Guilhione, do Génova. Metade da equipe da Sampdoria. Cristiano Ronaldo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vejam bem o index dele. 9.98. O máximo é Deus. É Deus. É 10. Olhem bem. Calciatore Player Index. Oh, my God. Jesus. Que cromo. Que cromo, malta. Vai para aqui. Este homem vai fazer parte do nosso 11 de certeza. Cristiano Ronaldo. Oh, meu Deus. Meu Deus. Depois, 3 leres do Crotone. Lucas Bilha. E Thomas Stracocha Dalásio. Grande Guarretes também. Guarretes albanês. O albanês também está com uma boa geração de jogadores. Apesar de não ser qualificado para este europeu. Teve lá em 2016. Na altura foi uma surpresa. Mas este ano não significou. Mas tem uma boa geração. Génova. Camisola. Símbolo da Roma. Símbolo do Kiev e do Cittadella. German Petzla. Ui. Não, não. Vai para aqui. Claro. Depois, temos treinadores Bralha e Barone. Do... Isto é quem? O... Não consigo ler. É o Cossenta. É o... Oh, meu Deus. Como é que eu não consegui? Estava a olhar para o cima, mas não li aqui. Cossenta e da Caramonese. Sorry. E Adrian Rabiot, o médio da Juventus. O médio francês. Será que ele vai ao Euro? Não sei. Não sei, malta. França tem muito bom jogador. Aqui dá para fazer 2, 3 seleções. Depois, 3 lores do Pisa. A cidade em que eu vivi cerca de 6 anos e meio. É verdade, malta. 6 anos e meio. Kevin Malkui, lateral-direito do Nápoles. E, pô, estamos aqui o troféu da Serie A Team. Quem irá levantar o caneco? Quem será? Não se sabe. Não se sabe. Juventus. Inter. Lazio. Atalanta. Fábio De Paldi, da Sampdoria. E depois... Oh, malta. Outra vez o Cristiano. Tantos a ser os cromos todos. Tantos a ser os cromos todos do Cristiano Ronaldo. Vejam bem. Já se viu este. Desde agora falta só o cromo mesmo dele da Juve. Cristiano Ronaldo aqui com a Laura Giuliani. Que é a melhor a redes deste caso do futebol feminino. Depois temos aqui 3 lores da Juve Stabia. Vou deixar este aqui. Camisola da Fiorentina. 3 jogadores do Pordenone. E Gigi Buffon aqui com o filme campeonato. Exatamente. É a figurina. É o cromo C1. Vai para aqui, claro. Poderá fazer parte de nós, vamos. Depois, grande médio aqui. Luís Alberto de Alásio. E temos aqui Di Lorenzo e Mertens. E Rodrigo Bettencourt. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Estou aqui um 11. Não vai não senhor. Para já o único lugar assegurado é aquele menino ali. Cristiano Ronaldo. André Petanha. Este também é... 8,93. Bom. Torino. Camisola. Depois 3 lores do Empoli. Samira Nanovic. Oh my God. 8,95. Depois temos o Gian Giancomo Magnani. Gallardini. 8,93. Nem poderá fazer parte. Porque não. Apesar que já não vai algum tempo para a seleção italiana. Poderá fazer parte aqui do nosso 11. Autocarro da Atalanta. Equipa do Milan. Alex Ferrari Sampdoria. Chancellor. O Chancellor. Do Brescia. Aaron Ramsey. Da Juventus. Stefano Sabelli. Do Brescia. Acho que aquele é meio repetido. Se não estou em erro. Acho que não tinha saído o Sabelli. Digo eu. Tentei no campo de não passar pelas mãos. Que a gente não sabe. Não é? Miguel Veloso. Está aqui. Está aqui o Miguel Veloso. Vai para aqui também. Jogo da Tuga. Metade do autocarro do Inter. Equipa do Frozinone. Depois. Eli Elmas. Bom jogador também. Mas acho que não vai entrar aqui no nosso 11. Temos 3-2 do Cossensa. E temos aqui outra vez top 11. Alexander Kolarov e Nicola Varela. Ainda com a camisola do Cagliari. Pois isto relata a época passada. 4 símbolos da 3ª Divisão. Moldura do Sassuolo. Mais aqui. Filme do Campeonato. O Golpe do Ninja. Aqui está ele. Raja Naygolana. Grande médio. Vai para aqui também. Um dos meus médios preferidos. Depois aqui 2 treinadores. Carlo Ancelotti e Roberto da Versa. Ancelotti como é sabido. Já não está no Nápoles. Foi para o Everton. Agora é Gennaro Gattuso. O treinador do Nápoles. El Sadisay. Ele está na direita do Nápoles. E temos aqui Mauro Vigorito da Lecce. Vem tanta sacada para abrir, malta. Autocarro da Atalanta. Federico Chiesa. Quando é que ele tem? 8 o quê? 9.24. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Depois, 3 jogadores do Benevento. 3 jogadores do Crotone. Nicolo Murro. 3 jogadores do Cossense. E aqui esta coisita. Malta, falta muita saqueta ainda para abrir. Muita saqueta mesmo. David Ospin. Agora é a redes do Nápoles. Vamos considerá-lo. Metade da equipa do Inter. William Trestekonk. Tem 8. Vou pôr aqui de parte. Nunca se sabe. O central nigeriano. Depois, Matias Procati. Da Parma. E temos aqui 2 jogadores que podem fazer parte, então, do Euro 2020. O Armando Itzio. Eu não o acredito muito. Mas o Emerson, quase certeza. Ele tem carta... Foda-se. Desculpem. 770 cromos. É muita cromo. Vem para aqui. Ele tem carta na coleção da Adrenaline XL. Depois, aqui a Boverona. 3 jogadores. Depois, aqui temos mais 4 equipas da 3ª Divisão. Metade do carro do Bolonha. Equipa da Juventus feminina. Gonzalo Higuaín. Ele tem quanto? 8,93. Também é muito alto. Sim, senhor. Possa. 3 jogadores do Spets. Este não tem nada. Não, não tem nada. E 2 treinadores. Fábio Liverani e Stefano Pioli. O Pioli, que agora, exatamente, já é treinador do Milan. Isto é ele. Sim, senhor. Ele começou a temporada... O Milan começou a temporada com um treinador diferente. Não me lembro agora do nome. Mas não era o Stefano Pioli. Equipa feminina da Salernitana. Metade do outro carro da Spal. Kevin Agudelo. Kevin Agudelo. Kevin Agudelo, do Génova. 3-2 da Cremonese. Marcos Portielo. 76, não. E temos aqui, Alessandro Nesta e Fabio Cazerta. O Nesta treinador do Frozzi. Não, né? Vejam bem. Onde é que ele anda? O Alessandro Nesta. Rashid Ghezal, da Fiorentina. Dominic Cricito. Ele já se viu ali há pouco, por isso eu não vou estar a apertar o Scrum. Metade da equipa das Juventus. Ui. Filipe Falco, da Lecce. Timothy Castanho. Bom jogador. 8-43. Vou considerar-o para este 11. Jacopo Sala, da Spal. O Castanho, se não estão em erro, é lateral direito. Jogador belga. Que quase vai estar presente no Euro 2020. Metade do carro do Brecha. Carol Linetti. Tem quanto? Tem 8-15. Não, não faz parte. Metade da equipa do Verona. Ui. Milan Scraniar. Centralão. 9.9. Vai fazer parte. E temos aqui o antigo jogador do Benfica. Pavel David Alvitsch. Tem quanto? 7-20. Na Silvio Proto. O Guararredes suplente da Lazio. O Guararredes belga. Está a olhar para o lente e para o futuro. O que é que eu farei depois de terminar a minha carreira de futebol. Provavelmente investir em alguma coisa, não é? Com tanta guita. Valério Verre. Do Verona. Depois rolando o Mandragora. Mandragora, peço desculpa. 8-12. Vou deixar aqui. Eddie Salcedo. Jogador muito jovem. De 2001. Temos aqui outros 3 jogadores que poderão fazer parte do Euro 2020. Honestamente, também não acredito muito. Giovanni Lorenzo e Matia Di Silvio. Os dois laterais direitos. E depois temos aqui Stefan De Maio. Parece que está com a maquilhagem. Jogador da Udinese. E depois temos aqui Lorenzo Venuti da Fiorentina. Podia ser o Ronaldo. Podia ser o Ronaldo. Símbolo da Lecce. Camisola da Lazio. Metade equipada. Atalanta. Malta. Tive de dar aqui um pequeno corte. Porque a bateria dessa câmera terminou. E agora estamos então aqui de volta. Eu estava a abrir esta saqueta. Ah, estava a dizer que ia ser uma competição foraz. Para entrar então neste 11. Temos então aqui. Metade equipa do Genova. Símbolo Inter. Temos o Florent Aya. Depois temos aqui o Filipe, o central da Sepal. Radanovich do Genova. E Ragnar Klavan do Cagliari. Tem que ser o objetivo de um? Não. Não vai fazer parte deste índex. Faltam-nos apenas então 3 saquetas. Vamos lá ver. 3 jogadores do Pisa. Metade da equipa. Metade não. A equipa do Ascoli. Depois, Ter Avest, o jogador holandês da Udinese. Theo Hernandez, o lateral esquerdo do Milan. Vou pôr aqui. Domenico Berardi, o jogador do Sassuolo. Ah, está ali. Não tenho certeza. Depois temos o Danus Will, o jogador do Bolonha. 2 saquetas. Era tão bom. Tão bom que se disse o Ronaldo. Alfredo Donnarumma, do Brecha. Depois, 3 jogadores do Frozinona. 3 jogadores do Citadela. Bruno Alves, mais um Tuga. Vai para aqui. Qual é que ele tem? 8 de quê? Só! Como é que é possível, Panini? O Bruno Alves é centralão, meu. Centralão. Depois, 3 jogadores do Ascoli. E vou pôr aqui o Bruno Alves. É jogador especial. 2 treinadores. Olha, o da Juventus. O Maurício Searri. E o Simone Inzaghi. Malta, estou a pôr aqui todas as minhas esperanças. Para que venha aqui o Cristiano Ronaldo. O jogador normal. E fazemos, então, o trio de jogadores do Ronaldo. Símbolo da Lazio. Federico Di Francesco. O filho do treinador. O José Di Francesco. Depois, uma equipa da Lecce. Ah, meu Deus! E fica com a amizola da Juve. Não acredito. Paulo Dybala. O jogador, então, da Juve. 3-2 do Pisa. E temos Matias Vecino. Malta, eu pensava mesmo que venha aí. E bem, isto aqui é muito cromo. Tenho que organizar esta porcaria. Temos aqui o Cristiano. Malta, vamos aqui organizar isto aqui. Bem, malta. Eu já reduzi aqui as nossas escolhas. Temos aqui, então, guarda-redes. Vocês vão fazer o vosso 11. Vocês fazem o vosso 11 e dizem-me aí embaixo para vocês qual é o vosso melhor 11. Mas temos, então, aqui. Então, Donnarumma, Tstesni, Strakosha, Buffon, ou Andanovic. Porventura, são os melhores 5 guarda-redes da Liga Italiana. É assim. Entre Donnarumma e Stelzni, pá, eu escolho o Donnarumma. Donnarumma, Strakosha, o Donnarumma. E depois temos estes 3 grandes guarda-redes. Donnarumma, Buffon e Andanovic. Malta, eu vou estudiar entre estes 3 guarda-redes, vou estudiar o Andanovic. Ok? Mas vocês comecem a escrever aí embaixo. Comecem a escrever aí embaixo qual é o vosso 11. Depois, para defesa. É assim, vamos aqui dividir por laterais e essa treta toda. Central, lateral-esquerdo, lateral-esquerdo. Central, lateral-direito, lateral-direito, lateral-direito. Central, lateral-direito, lateral-esquerdo. Lateral-esquerdo, temos Theo Hernandes, Spina de Sola ou Alexandre. Eu acho que Alexandre é o nosso melhor lateral-esquerdo desta abertura. Centrais, temos apenas aqui 3 centrais. E eu acho que vou então Milan-Screniar e vou eliminar o Petzel e vamos ter então Screniar e o Romagnoli. Ora bem, 4-3-3, já sabem que é a minha tática preferida. Screniar, Romagnoli e agora lateral-direito, Dambrozio, Castanho, Ezei ou Malkuit. Para já eliminar estes dois, o Dambrozio e o Malkuit. E entre o Castanho e o Ezei. Eu acho que vou escolher o Castanho. O Castanho é então o nosso lateral-direito. Agora vamos para o meio-campo que acho que vai ser complicado. Vai ser complicado, sim senhor. Nicola Barella, Tonaldi, Emre Can, Rabiot, Luiz Alberto, Bentencourt, Edwin Ramsey, Naygolan, Mandrago. Mandrago vai sair. Brozovic, Lucatelli vai sair. O Benassi vai sair. E acho que o Bessin também sai. Iapá, malta, tanto médio bom. Eu acho que para já vou eliminar o Naygolan. Por muita pena minha, gosto muito do Naygolan. Alguém tem que fazer parte deste 11 com a certeza. Não há aqui nenhum indiscutível, malta. Não há nenhum indiscutível. Mas eu acho que pela grande temporada que está a fazer, temos aqui uma surpresa. Marcelo Brozovic. Vamos eliminar aqui Emre Can. Foi dispensado da Juventus e para uma razão foi. Não estou dizendo que ele não é bom ou médio, mas acho que há aqui jogadores melhores do que ele. Depois vou escolher Nicola Barella. O médio do Inter. E agora temos aqui os jogadores de todos. Eu acho que quem está a ter a melhor temporada este ano, destes 5 jogadores, é Luís Alberto. Temos então aqui um make-up composto com Nicola Barella, Brozovic e Luís Alberto. Depois para o ataque é assim, malta, temos um jogador indiscutível. Este senhor. Cristiano Ronaldo. Depois. Ciro Imobile. E agora? Papo Gomes, Lukaku, Lautaro Martínez, Correa vai sair. Vai sair também o Higuain. O Suzo também vai sair. O Berardi também vai sair. E temos aqui estes jogadores de todos. Temos Papo Gomes, Lukaku, Martínez, Fede Kiesa ou Dybala. E a malta é muito jogador bom. Mas eu acho que vou estar aí que tenho então aqui o Paulo Dybala. Bem, e eu arrisco-me a dizer que este é um dos melhores onces que eu tive aqui nestas aberturas. Também 50 saquetas. É muita saqueta. E temos então... Andanovic, Alexandro, Skriniar, Romagnoli, Castanha, Brozovic, Barella, Luiz Alberto, Dybala, Imobile e Cristiano Ronaldo. Malta, eu espero que vocês tenham gostado desta abertura. Se vocês querem ver mais aberturas de Couchatoria 19-20, deixar aí muito like. Comentar para vocês qual é a vossa equipa preferida italiana. E deixem aí embaixo o vosso top 11 desta abertura de 50 saquetas. Um grande abraço meu para vocês todos que estão a esse lado. Fiquem bem. Fiquem por aí. Stay there. Stay tuned. And see ya. E aí